Muito obrigado por assistir Ah não! Eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não Quero Tá bom, eu não vou fazer mais Ah, quer né? Já quer ajudar Não, chega Chega de fazer cometa Tá bom? Eu vou fazer Ah, último Eu não faço mais nada Eu não aguento mais Eu não aguento mais Quá? Ah que rosto? Bom, olha Eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais É Não aguento mais Ah, cara... Oh, cara... Oh cara... Deve ter que ter que vergonha, eu acho que é a salsinha! Eu vou ter que vergonha! Uh! Eu acho que é muito bom! Yes! Luz não, eu acho que é um grande jovem... Você é um... Não é uma espalda? Não é uma espalda? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Nunca aguentou aqui, irmã. Olha, está chegando até a merda. Olha que chique. Bom, não tem ideia, pessoal. Essa foi para a história. Vamos lá. Chega, agora chega. Chegou mesmo, pessoal.